A luxação no ombro, também conhecida como ombro deslocado, acontece mais frequentemente nas pessoas jovens e praticantes de atividades físicas. Deve ser tratada de forma adequada para evitar sequelas e recidivas e possuir múltiplas modabilidades de tratamento. O tratamento da luxação no ombro deve ser individualizado para cada pessoa. Os fatores relevantes para a tomada de decisão do ortopedista são o número de luxações, a idade do paciente, a frouxidão de ligamentar e a presença de lesões ligamentes e ósseas. Mas o que é a luxação no ombro? Ela é a perda de contato entre os dois ossos que compõem essas articulações, a cabeça do úmero e a superfície articular das escápulas, que é conhecida como glenoide. As luxações podem ocorrer de dois modos, por traumas como acidentes, quedas ou lesões no esporte. Também pode luxar-se sem motivo aparente para o frouxidão nos ligamentos do ombro, conhecido como atraumática. Quais lesões que ocorrem na luxação do ombro? Quando o ombro luxa, frequentemente ocorrem lesões nas estruturas ligamentares responsáveis pela estabilidade da articulação. Essas estruturas são a cápsula articular, o lábio e o labrum da glenoide e os ligamentos glenumerais. A luxação mais comum é a anterior, isto é, a cabeça do úmero desloca-se para frente em relação às capas. Nesse tipo de luxação, você encontra frequentemente uma lesão do lábio anterior da glenoide, que é uma lesão conhecida como lesão de Bachert. Outro problema comum na luxação de ombro é a lesão Hill-Shex, que é uma fratura com o fundamento da cabeça do úmero. Ela ocorre, pois a cabeça do úmero colide com a borda anterior da glenoide. Essa colisão causa o esmagamento da cabeça do úmero, pois é um osso mais frágil que o osso da glenoide. Em pacientes acima de 40 anos, além dessas lesões de ligamento, a luxação pode levar a lesões do manguito rotator. Mas quais as complicações mais comuns da luxação no ombro? A principal complicação é a cicatrização inadequada dessas estruturas de ligamentos que podem levar a luxação recidivante do ombro. Ou seja, os deslocamentos podem ocorrer com maior facilidade. Em alguns pacientes, pode ocorrer luxações dormindo ou em atividades banais do cotidiano. Em pacientes maiores que 40 anos, a luxação pode provocar lesões dos tendões do manguito rotador. Luxações recorrentes podem ocasionar desgaste da cartilagem da cabeça do úmero e da glenoide, causando aí artrose. Tratamento imediato após a luxação no ombro. Bom, após o ombro deslocar ou sair do lugar, o tratamento imediato é reduzi-lo, isto é, recolocá-lo na sua posição original, restabelecendo um contato articular entre a cabeça e o úmero e a glenoide. Isso também é conhecido como redução do ombro. Isso deve ser feito por um médico em um ambiente hospitalar, após avaliação clínica e realização de radiografias. Primeira luxação no ombro. Como tratar? Quanto mais jovem o paciente, maior é o tempo de imobilização. Após esse período, o paciente inicia o tratamento fisioterápico para restabelecimento dessa mobilidade articular e fortalecimento dos músculos do manguito rotador, estabilizadores da escápulas. Quanto tempo de recuperação? Como eu havia dito anteriormente, o paciente fica em torno de 2 a 4 semanas imobilizados com uma tipóia, posteriormente iniciando o tratamento fisioterápico. A recuperação completa mesmo é em torno de 8 a 16 semanas. Após o primeiro episódio, os tecidos deveriam cicatrizar em uma posição normal, para que o paciente não sofresse novos deslocamentos, no caso da luxação recidivante no ombro. Infelizmente, essa cicatrização não ocorre na maioria dos casos, e quando ocorre, os tecidos cicatrizam em uma posição anormal. Se não ocorrer a cicatrização correta, o ombro poderá luxar novamente, gerando a chamada luxação recidivante ou instabilizante glenomeral. É muito importante você fazer a sua avaliação. Quer saber mais detalhes? Deixe aqui nos comentários. Compartilhe as suas informações. Deixe o seu like e se inscreva no Artrite Rematóide, muito além das juntas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Por conta da Artrite, você aí, teve algum problema, uma luxação, né? Comentem muito aqui sobre o vídeo, tá? Fique à vontade aí pra você comentar a respeito do vídeo. Hoje é 1º de julho, um bom começo de mês pra todo mundo, gente! Tá bom? E como sempre, eu vou ler aqui os comentários, respondo em perguntas. Lembrando, gente, que os comentários eu respondo no final dos vídeos, tá bom? Então, fique atento aí no final do vídeo. Bom, gente, eu vou responder aqui, vou ler aqui o comentário do vídeo. Artrite Rematóide, baixa imunidade. A Maria Augusta Matos comentou. Beijo, Maria Augusta, tá tudo bem com você? Ela falou, boa tarde. Boa tarde. Sou de Aracina, Bahia, e nesse período sinto muitas dores nas juntas, nas mãos inchadas e dói muito. Nossa, não me fale. Eu também tô assim, Maria Augusta. Um beijo pra você, espero que você tenha melhorado, tá? Um beijo pra todo mundo aí da Bahia, de Araci. Beijo, obrigado por comentar aqui no vídeo. Já ajuda muito, tá, gente? Os comentários de vocês e o like. Vamos pra mais outro. Esse é no vídeo sobre epicontilite lateral, sintomas, tratamentos e causa. O Hugo Urizá falou. Ele comentou aqui nesse vídeo. Por experiência própria, epicontilite lateral não tem cura. A cirurgia até resolve. Mas depois, qualquer esforço volta a doer. Muito obrigado, Vitor Urizá, por comentar aqui e por passar a sua informação, a sua experiência. Só que o nosso amigo Hugo falou que, né? No caso dele, por experiência própria, hipocontilite lateral não tem cura. A cirurgia resolve um pouquinho, mas depois, com muito esforço, a dor volta. Espero que você esteja bem, Hugo. Um abraço. Obrigada por comentar aqui no vídeo. Outro vídeo. Vamos lá. Outro vídeo não. Outro comentário. Deixa eu ver aqui. Da live sobre a artrite causa fadiga, o bonde da palhaçada, piadas, falou. A minha também tá faltando. Tá faltando. Tá o quê? Tá com fadiga? Abraço pra você. Deixa eu ver quem mais. A Rita de Cássia Barreto disse. Boa noite. Boa noite, Rita. Tá tudo bem com você? Espero que você esteja super bem, tá, meu amor? Obrigada por comentarem aqui, gente. Mais um aqui pra finalizar. Deixa eu ver aqui só mais um, se tiver aqui mais um. Esse é no quase direito dos portadores de espondilite anquilosante e artrite reumatoide. A Patrícia Coutinho. Boa noite, Patrícia. Ela falou, tem que ter carência pra aposentar? Hum, hum, hum. Não. Tá? Patrícia Coutinho. Obrigada por comentar aqui, tá? Não, não. Manda ver lá nas entradas, nos papelados, Patrícia. Boa sorte. E é isso, gente. Finalizando aqui mais um. E agradecendo sempre o carinho de todos vocês. E é isso. Eu volto amanhã com mais um vídeo. Mais um artrite. Deixa o seu comentário. Deixa o seu like. Compartilhe. Se informe. E amanhã eu volto com mais um vídeo. Aqui embaixo vai ter as redes sociais do artrite. Tem o canal pra onde você clica no link pra se inscrever, tá? Tem o grupo do WhatsApp, tem a página do Facebook, grupo Instagram, Twitter. Fica à vontade pra você seguir, tá? O artrite hematóide muito além da junta. Então, eu volto amanhã com mais um vídeo. Deixa a sua opinião sobre o vídeo aí. Seu ombro também. Tá dodói? Comente com a gente. Eu volto amanhã com mais um artrite. Boa noite, gente. A gente se vê amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.